Olá, meus amores! Eu acho que o segundo assunto mais pedido aqui no canal, o primeiro é cabelos, lógico, mas eu acho que o segundo assunto que vocês mais me pedem pra falar é sobre pele. E assim, eu tenho pele oleosa, então uma das partes mais importantes pra mim do meu cuidado de pele, lógico, que é lavar a pele, limpar a pele, deixar a pele limpa. Eu ganhei toda a linha da Dermotivin de... aquele sabonete que parece um mousse, sabe? Saiu a espuma. Eu vou mostrar pra vocês. Outro dia eu tava na piscina e aí o carteiro chamou, eu até gravei, mostrei meus stories pra vocês, aliás, se você não segue, segue lá pra você acompanhar as coisas mais assim em tempo real, em primeira mão. E aí eu fui ver uma caixa linda da Dermotivin com vários... Tá no cabelo aqui pra trás? Com vários sabonetes líquidos. Sabonetes líquidos. Esse daqui, que é o verdinho, eu já usei uns com os três frascos dele. É um sabonete líquido que eu gosto muito e eu confesso pra vocês que eu não sabia que tinha uma linha completa. Tá vendo, ó? Só de sabonete líquido deles. Isso não é um público, tá? É pra contar mesmo que eu falei assim, gente, quem é que tem todos eles pra poder falar a diferença e você se decidir, né? Só quem eles mandam mesmo o produto que a gente não vai sair comprando todos na farmácia. Não é que ele seja muito caro, é que não tem necessidade mesmo, né? Então eu vim explicar pra vocês aqui um pouquinho de cada um deles. Então esse daqui é o Dermotivin Original. Esse daqui é o Dermotivin Oil Control. O branco é o Dermotivin Salix. E o roxinho é o Dermotivin Soft. Então, ó, o verde, ele é para pele mista à oleosa. O roxinho é pra pele seca e sensível. O laranja é pra pele muito oleosa. E esse branco, que já tem uma coisa assim mais clinical, ele é pra pele muito oleosa e acneica. Aquela pele que tem mais problema com acne, sabe? Vou começar falando do meu queridinho, que, como eu falei, eu achava que era só esse daqui que tinha. Eu já usei, no mínimo, três frascos desse daqui. É um sabonete líquido que eu já uso há muito tempo. Como eu tô sempre testando o produto, né? Então eu intercalo com outros. É que eu não sabia, olha como é que é a minha cabeça. Eu nunca tinha parado pra prestar atenção, que ele é pra pele mista à oleosa. Eu achava que ele era pra pele oleosa. Porque eu vou logo, assim, nessa carinha verde. E eu falava, ótima pra pele oleosa. Esse é o que eu preciso. Tem esse pra pele muito oleosa. Talvez, se eu soubesse, eu teria comprado esse daqui. Mas, enfim, vou explicar pra vocês que eu continuei preferindo esse daqui. Vou explicar pra vocês ao longo do vídeo. Esse daqui, ó, fala que elimina o excesso de oleosidade sem ressecar. É exatamente isso. Eu sinto que ele limpa muito bem a minha pele e não resseca. Ó, se você ainda não viu, ele sai assim, ó. Tipo uma espuma pra barbear, tá vendo? Levemente esverdeado. E eu sou apaixonada no cheiro. Ele tem um cheiro, assim, refrescante. Não sei te dizer de que que é esse cheiro. Deixa eu ver se eu estou escrito aqui. Ele é até conhecido como original, né? Como se fosse o primeiro, assim. E fica com a espuma aqui na mão. Fórmula certeira para a redução da oleosidade e do brilho da pele. Promove higienização eficaz e equilibrada, respeitando o pH da pele. Além de contar com extratos de calêndula e aloe vera, responsáveis pela ação emoliente e suavizante. É exatamente isso que eu sinto. Eu acho que ele deixa a pele maciazinha, sabe? Ele tira a oleosidade, mas não deixa a pele repuxando. E isso é uma coisa que eu gosto muito nesse sabonete. Na verdade, é uma espuma de limpeza, né, gente? Aí, o que que eu não gosto muito nele? Na verdade, ele não tem a menor obrigação de fazer isso. Mas, assim, é uma coisa minha. Eu tenho muita mania de tirar a maquiagem. Até por eu não usar muita maquiagem, tá vendo? Eu estou maquiada, mas não é aquela coisa, aquela maquiagem pesada. Essa aqui é a maquiagem que eu uso 90% das vezes que eu me maquio. Então, o que que acontece? Ele não remove bem a maquiagem. Eu sinto que eu tenho que lavar o rosto duas vezes, até três vezes com ele pra poder remover adequadamente a maquiagem. Isso é um problema dele? Não, isso é um problema meu. Eu que estou usando um sabonete líquido que não é demaquilante e achando que ele tem que remover a maquiagem. Mas como ele é uma espuma, ele não tem tanto esse poder, assim, de remover a maquiagem porque ele faz uma limpeza mais suave. Então, ele é o sabonete líquido que eu mais usei, assim, pra lavar meu rosto de manhã, pra lavar meu rosto quando eu vou tomar banho e aí eu tô sem maquiagem. Eu deixo muito ele no box, só pra remover a oleosidade mesmo. Pra remover a maquiagem, eu gosto de usar sabonetes líquidos que sejam, assim, líquido mesmo, né? Em gel, líquido, porque eu sinto que eles... Eles fazem uma limpeza um pouquinho mais pesada. A limpeza desse daqui é mais suave. Mas, assim, no quesito maciez da pele, ele arrasa. Aí, quando chegaram os outros, eu fiquei logo de olho nesse daqui, que é pra pele muito oleosa. Eu falei assim, gente, ele deve ter um poder de limpeza maior, né? Deve me ajudar mais nessa parte, até na parte da maquiagem. Mas vale a mesma coisa nesse quesito. Como ele já vem em espuma e não tira tão bem a maquiagem como um sabonete que seja totalmente líquido, ou que seja em gel, enfim. Mas, sim, ele tem mais poder de remover a oleosidade da pele, sabe? Eu senti que a pele fica mais sequinha com esse daqui do que com esse. E ela dura também, é... A oleosidade demora um pouco mais pra voltar. Uma coisa que eu gostei muito é que ele não resseca a pele. Eu fiquei com medo, né? Como ele é pra pele muito oleosa, Minha pele é oleosa, mas não é muito oleosa. Eu considero minha pele somente uma pele oleosa. Não é dizer que seja quase nada, não. Ela fica oleosa, sim, tá? Mas não é tão oleosa, sim. Mas, de toda forma, ele funcionou super bem. E ele não deixou a minha pele ressecada. Uma coisa que eu esqueci, que eu já ia esquecendo de falar, é que, olha só, ele vem escrito aqui, ó. Sem ácido salicílico. Porque a maioria dos sabonetes pra pele oleosa e pra pele acneica tem ácido salicílico. Ele é ótimo, mas tem algumas pessoas que têm sensibilidade e não podem usar produtos com ácido salicílico. Então, ele não tem ácido salicílico. E assim, eu não sei se ele tem um extrato de laranja. Enfim, não tô achando nada que fale de laranja, não. Mas o cheiro dele me lembra muito o cheiro de laranja. Na verdade, não seria nem da laranja, seria da folha do pé de laranja, sabe? Nossa, eu tô muito específica nos cheiros, mas é porque aqui na minha casa tem um pé de laranja. E é um cheiro que eu amo. Mas sabe o que eu não gostei muito desse daqui? Na verdade, é até uma promessa deles. Eles prometem deixar um efeito de refrescância no rosto. E realmente fica. Eu, particularmente, não gosto desse efeito, desse frescor. Quase como se você tivesse passado alguma coisa mentolada no rosto. Eu acho que quem tem a pele muito oleosa, que gosta de ter essa sensação de refrescância, deve gostar. Por isso que eles fizeram. Lógico, eles fazem pesquisas, né? Esse aqui também não tem ácido salicílico. Esses dois não têm ácido salicílico. Esse aqui também não tem, que esse é pra pele seca, mas nós já vamos falar dele. O único que tem ácido salicílico é esse daqui, que a gente vai falar dele agora. Então, vamos lá. Esse branquinho aqui, que já dá uma pegada, assim, mais... Como se fosse uma coisa, assim, mais focada no problema. Ele é... Eu tenho essa impressão com essas linhas brancas. Não sei se vocês têm essa... Que é uma coisa, assim, mais medicinal. Ele fala que tem ação secativa anti-acne, desobstrução dos poros, combate cravos espinhas e tem ácido salicílico. Ele é pra pele muito oleosa e acneica. Também testei. Foi o que eu fiquei com mais medo de testar, de ressecar a minha pele. Porque por mais que eu tenha pele oleosa, às vezes eu sinto que a minha pele fica meio ressecada. Eu faço uso de produtos hidratantes e tal, mas às vezes eu sinto que se eu bobear, eu fico com a minha pele ressecada, mesmo ela sendo oleosa. E aí fica meio que descamando, sabe? Não senti ressecamento, repuxamento. Não senti. Aliás, não senti com nenhum deles. Eu acho que os sabonetes líquidos, hoje em dia, com a pele muito oleosa, estão tomando muito cuidado com isso, de não deixar a pele da gente repuxando. Até mesmo porque isso pode causar efeito rebote, né? Que é a sua pele voltar a ficar mais oleosa, ainda com mais força, como se fosse um mecanismo de defesa ali da sua pele, em meio ao que ela possa considerar como uma agressão, que é aquela remoção forte da oleosidade. Mas aí, enfim, ele tem o ácido salicílico, que aliás é o primeiro ingrediente da fórmula, mas ele não deixa a pele ressecada. Mas por ele ter o ácido salicílico, ele de fato vai ajudar aí com essa questão das espinhas e dos cravinhos que a gente tem, né? Ele ajuda a secar também a acne e desobstruir os poros. Uma coisa que eu gostei muito nele, a espuma dele é mais densa do que as outras, e uma coisa que eu gostei muito nele foi o cheiro. Ele tem um cheiro muito gostoso. É engraçado que ele tem essa refrescância, ele tem um frescor no cheiro, mas de alguma forma o cheiro dele me lembra chocolate, eu não sei porquê. Eu achei o cheiro dele muito gostoso e ele tem um aroma mais sofisticado também. Enfim, gostei bastante. Bom, pra finalizar, eu vou falar do Dermativin Soft. Ele é pra pele seca ou sensibilizada. Tem alta tolerância, né, pra peles sensibilizadas. Limpa a pele sem irritar, aumenta a hidratação e proporciona a sensação de maciez. Lembra que eu falei com vocês que eu tenho a pele oleosa, mas às vezes, não sei se por algum descuido, ou época, temperatura, clima, às vezes eu sinto a minha pele ressecada e às vezes ela fica até descamando. Nesses casos, quando eu tô precisando fazer uma limpeza mais gentil, eu gostei de usar ele. Já usei algumas vezes e eu não senti, assim, um efeito da minha pele. Primeiro, a pele fica super limpinha, ali na hora já fica super limpinha. Mas como ele não é pra pele oleosa, eu fiquei imaginando que, tipo, 10 minutos depois minha pele já estaria oleosa de novo. Não aconteceu. É lógico que não é um produto que eu usaria ele o tempo todo, só usaria ele porque eu tenho pele oleosa. Então pode acabar me dando algum problema relacionado à espinha, não sei. Mas às vezes, assim, à noite, antes de dormir, quando eu quero fazer uma coisa mais leve na minha pele, tô sentindo ela um pouco mais irritada. Eu gosto de usar ele porque ele faz uma limpeza muito suave. E, ó, tô falando, ó, que ele limpa a pele sem irritar, maciez, deixa a pele agradável ao toque, tem tecnologia Soft Complex, que forma um filme protetor hidratante sem deixar a pele oleosa. Então, pra quem tem a pele ressecada, ele tem essa promessa de fazer uma barreira ali que impediria, né, que a sua pele se desidratasse com muita facilidade. Então foi isso, meus amores. Trouxe a resenha de todos eles pra você ver o que mais se adapta à sua pele. Confesso que o meu preferido continua sendo o original, ou o original, né? O verdinho é o que eu mais gosto, mas eu tenho deixado esse daqui no box lá, tenho usado ele bastante e tô gostando dele também. Quando acabar, usarei tranquilamente esse daqui, porque eu já vi que ele não resseca, só não vou ficar usando ele o tempo todo, porque eu não tenho uma pele tão acneica assim, só aqui no colo e nas costas, no rosto, não. E foi isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!